Justiças agora de Piuí, a polícia militar de Piuí prendeu dois homens suspeitos de furto e receptação no bairro Jardim Santo Antônio. Uma idosa de 78 anos relatou que um homem de 39 anos aproveitou um momento de distração para furtar o celular dela e fugiu em seguida. O suspeito foi localizado pela polícia. Ele admitiu ter trocado o aparelho de celular por uma pedra de crack com outro homem de 29 anos. Os policiais localizaram outro suspeito, que também confessou estar com o celular furtado. Bem, investigações revelaram que um homem de 39 anos possui um histórico criminal com 12 registros de furto, além de ocorrências por roubo e estupro. Já o homem de 29 anos tem passagens pela polícia por crimes como tortura, furtos e tráfico de drogas. Eles foram presos e conduzidos à delegacia de polícia de Piuí.